Cada frasco passa pela nossa mão, cada frasquinho é tratado com carinho, assim. Amor, trabalho em equipe, concentração e muita responsabilidade. Os protocolos precisam ser seguidos rigorosamente. A gente tem que ter atenção em todos os procedimentos, desde a hora do frasco, desde quando a vacina está entrando dentro do frasquinho, o fechamento, o volume, então assim, é uma atenção muito grande. A gente não pode tirar os olhos próprios de nada, tem que estar bem focado no que nós estamos fazendo. E essa produção não pode parar. O Instituto Butantan funciona 24 horas, 7 dias da semana. Eu entro às 18 horas e saio às 6 da manhã. Eu saio de casa em média às 4h20 da tarde, aí pego ônibus, metrô. E é prazeroso, né? Trabalhar aqui e participar, sábado, domingo, feriado e 24 horas, né? E mais um dia e mais documento e mais vacinas. Por conta da pandemia do coronavírus, mais 150 profissionais foram contratados para auxiliar na produção da vacina. Não é fácil, mas é compensador, porque saber que a gente está salvando vidas, né? Nós estamos agora, atualmente, com aproximadamente 373 colaboradores. A gente correndo contra o relógio, né? Mas a gente está focado, dedicado e com a equipe preparada para atender essa demanda. Agora são 6 horas da manhã e essa turma aqui que trabalhou durante toda a noite e à madrugada está indo para casa descansar. E tem mais gente que começa a chegar para trabalhar agora, então, pela manhã. Mas antes de começar a trabalhar mesmo, tem todo um trabalho para poder se paramentar, não é isso? Sim. Demora mais ou menos uns 10 minutos para vestir toda essa roupa, tirar a roupa da rua para não ter nenhuma contaminação na área. E qual que é o seu trabalho aqui? Eu sou operador de máquinas, a gente trabalha com a lavagem dos fracos que vão ser envasados na vacina. Acorda que horas, sai de casa que horas para poder chegar aqui antes das 6 da manhã e já está no seu posto de trabalho. Religiosamente, às 4h16. Pego a moto e venho direto para o trabalho. Chego aqui às 5h10 da manhã, tomo café e venho trabalhar. Bate seu ponto, então, e bom trabalho. O Instituto Butantan já entregou mais de 30 milhões de imunizantes ao Ministério da Saúde para a vacinação contra o coronavírus. Até agosto, 100 milhões de doses da Coronavac serão distribuídas, graças a essa força-tarefa, para que o trabalho funcione diuturnamente. Essa daqui é a sala onde a Coronavac é produzida. Um lote acabou de ser concluído e agora os profissionais estão fazendo monitoramento do ambiente, para garantir que não houve nenhum tipo de contaminação. Depois disso, é realizado um processo de limpeza, que dura em média 4 horas. Só depois disso, então, um novo lote da vacina que tem salvado a vida dos brasileiros, começa a ser produzido. Temos vivido dias bem difíceis, mas a esperança ressurge a cada novo amanhecer. Mesmo antes do sol nascer, centenas de pessoas estão correndo para salvar a sua vida, a minha, a vida dos brasileiros. E no fim do dia, o sentimento é de dever cumprir. Redobrou o nosso patriotismo, né? Porque nós temos que trabalhar para a população. Nós temos que dar o melhor para trazer a vacina para a população. Então, hoje é muito importante para a gente. Eu fico muito orgulhoso disso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto